oi gente, oi gente, vamos jogar, eu jogo com o Samuel, eu acho, peraí jo Steven, eu sou done na casa É isso aí É só isso aí É só um, explique eu use de mão também Um, vai? Um, vai, vai Um, vai, vai Pra que você o outro É isso aí, não é sobre Eu não sei o outro, não é sobre Eleve 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 Jesus Eleve 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 Música 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 Boring Música Bora lá gente O que é a Marcella? Se tu quer ir com a Marcella Vai Brawborn Deixa eu ver o que ela vai falar aqui Ei, ei Ela vai me ligar Peraí, sai daí, sai daí Eu vou ter que parar se eu não sai Sai daí, sai daí, sai daí Tchau, gente Não vai dar, gente, eu vou ter que parar Porque aqui eu vou fazer uma coisa, tá? Tchau